Vamos ter que unificar o PT lá em Poranga, né, Coni? Pra buscar uma solução, o prefeito e o Roberto. Temos candidato à reeleição em Paporanga, em Araredá. Vamos ter aqui, agora, olha, eu vou dizer, se tem uma eleição que nós vamos, olha, eu terei o maior prazer e o coração cheio de energia e de esperança de aqui em Nova Rússia a gente eleger esse bacana doutor Pedro Chimeiro para ser prefeito da cidade de Nova Rússia. Porque Nova Rússia pede isso, nós não devemos ter medo de nada, não. Aqui é o time do Lula, é o time do Camilo, é o time do Almano, é o time daqueles que estão reconstruindo essa questão da nação. A mesma coisa, com o senhor Tabosa, instanta a critéria que a Lígia vai te filiar o PT. Em todos os cantos de recanto a gente percebe que o PT está crescendo e está demonstrando e atraindo grande esperança. E naquelas cidades que o PT fizer a aliança? Não pode. Quero me dirigir aqui a alguma cidade, a Tabo Rico vai ter aliança, a Ipoeiras, Hidrolândia, onde o PT fizer a aliança. Quem escolhe a participação do PT da Chapa não é o prefeito, tem que ser o PT. Nós não vamos aceitar a imposição de ninguém. Por isso que eu quero dizer aqui, com todo respeito, eu sou abençoado aqui. Nós não podemos aceitar isso, que essa companheira está sendo rifada da vice-prefeitura lá de Ipoeiras. E nós não podemos aceitar isso, porque a companheira do PT é a companheira mulher. Se a gente não pode, o nosso partido tem que ser autônomo, ele não pode ser mandado por ninguém. Porque, perfeito, quando a gente faz uma aliança, é para respeitar o PT. Porque a nossa estrela, a nossa história, a linha apaga, e nós não podemos aceitar a interferência indevida na história do PT. Vamos fazer alianças, vamos. E é importante fazer. Como o Raimundo está patrocinando a aliança lá em Tamboril. Mas é com a cara, com os símbolos, as bandeiras e o legado do PT. Todos vocês sabem, quem gosta do Guimarães sabe, esse bacana não abre mão, é do PT em fim de papo. Porque esse PT foi a maior escola que nós tivemos de formação política desse país, pelo que nós representamos. É por isso, meus queridos vereadores e vereadoras, nós temos o Conim presídio do PT no estado do Ceará, eu vou dizer, você abre pé para esse. Nós estamos mapeando. Olhem só. Calma, o pessoal diz assim, calma Guimarães. Eu digo, eu não tenho calma para ajudar o PT a crescer. Não é, Messias? Não tem que ter calma. Nós temos que botar o PT a crescer. Sabe por quê? O PT tem saído dessa eleição como a maior força política do estado do Ceará. Ela é cheia do maior número de prefeitos e prefeitas em todas as cidades do estado do Ceará. E ele é de separar o PT para governar as cidades todas. E esse é o nosso esforço. Só no Cariri nós temos 23 candidatos a prefeitos e prefeitas, que não vão lá para o dia 89. E em todo canto. O Conim já selecionou. Eu estava com o Elman e o Camilo em Brasília antes de ontem. Hoje já temos 100 candidatos do PT a prefeita e prefeita. Veja que coisa fantástica. É claro que nós não vamos poder lançar candidato em todo canto. Não temos força. Mas onde tiver uma candidatura do PT aprovada pela direção estadual e pelo diretório municipal, nós vamos estar juntos, companheiros e companheiras. Vamos ter a eleição lá na frente com a 2026. O importante agora é fortalecer a estrela.